Sexta-feira de manhã, aparentemente ela tá melhorando, tá melhorando, não tá aquela febre que tava toda, ainda tá meio quente, mas não tá aquela febre toda não, aí eu vou dar mais de 10 ml de pirona a ela, a ração ela comeu um bocado ainda, graças a Deus, comeu um bocado, e apesar de tudo também, os porquinhos tão, tão bem né, tão bem, ela ainda não parou de dar leite, apesar de ter com medo de um pouquinho, e tão tudo vivo até agora, graças a Deus, tem só o pequenininho aqui que ele tá, tá aqui no meio dos outros, mas ainda tá vivo, tá comendo devagarzinho, eu sempre tô botando ele pra mamar, tem esse aqui, já tá com as coisas machucadas, porque esse aqui é quase sem pelo esse, tá bem lisinho, não tem quase nenhum pelo, olha as coxas dele como ele tá, aí já está tudo bem, graças a Deus, tá melhorando, já tão começando a correr por dentro das coisas, e ela ainda tá um pouco debilitada, mas graças a Deus comeu um pouquinho, agora eu vou colocar mais um pouco de ração pra ela, e vou dar mais o 10ml de pirona, vai dar febre, já tenho que comer pra voltar a dar leite logo mais, vou começar a dar muito leite pra, se Deus quiser aí, não tem nenhuma perda, tem um pouquinho aqui, ele tá, não sei se ele tá cansado, acho que ele tá cansado, ele é maguinho também, tá maguinho, pra mim, talvez esse não escape não né, aí os outros tão tudo bonitinho, tudo andando, é tudo praticamente um padrão só, o mais pequeno só é esse aqui, e o recheu quase tudo no mesmo padrão, se Deus quiser ela vai ficar boa logo logo, a gente tá meia quinta ainda, vou dar mais, mais 10ml de pirona a ela, cuida aqui embaixo, a gente tá atualizando aqui, quero agradecer também a, a mensagem de todo mundo aí, dando incentivo, tentei responder por causa dos comentários ontem, mas como a internet só vai ficar ainda, fica um pouco difícil, mas eu agradeço a todos aí a mensagem aí de força, se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Se Deus quiser, tá comendo ali devagarzinho, molhar a ração, porque é pra ela comer mais direito, não tá com tanta febre mais, eu vou aplicar mais 10ml de pirona, se Deus quiser, estou quem tá aqui, quem tá querendo sair, a gente tá aqui preso, estão querendo sair, aí o que ajudou bastante também foi o pó de serra aí no piso, por causa dos cascos, porque ela tava no esquerdo de terra, aí os cascos dela tava, não é os cascos, tá ainda, é aqueles corinho embaixo do solado, tava tudo rachado, aí quando ela pisava e machucava, aí eu tirei um pedaço da, aqueles, tava uns pedaços assim, pra fora, eu cortei um pouquinho com a alicate, aí passei uns remédios, e ela tá bem mais melhor, botei o pó de serra aí, tá bem melhor, graças a Deus, já tá comendo, não tá comendo muito ainda né, mas já tá comendo, graças a Deus, aí eu molhar a ração ali pra facilitar, já tá andando mais direito, porque ela quase não conseguia andar ontem, mas já tá mais ligeira, já tá bem melhor. É amor, a gente tá com um pouquinho de febre ainda, mas é passar se Deus quiser. Olha pessoal, o interessante é, quando eu solto eles, eles estão lá no esquemateador, quando eu solto eles, eu ponho eles aí, eu venho tomar água já. Olha ela se deitando, olha, ela se deita bem devagarzinho. Agora eu vou separar uns pra lá, e vou deixar só alguns mamando. Aqui ó, a importância aqui de botar o pó aqui ó, porque aí eu não prendi eles aqui. Eu vou separar sete pra lá, e deixa só o Ita aqui mamando agora. Aí galera, a gente tá mamando, ela comeu um pouco, comeu um pouco da comida. Agora eu vou aplicar mais de 10ml de pirona nela. Tá com um pouco de febre ainda. E tá dando mais pouco, só que até agora ela ainda não parou de dar leite, né. Tá dando pouco, mas tá dando ainda. Tem aquele pequenininho que eu acho que ele não vai escapar. Ele mal tá conseguindo mamar, já porque ele tá mamando, mas ele não tá conseguindo muito. Os outros, graças a Deus, estão tudo bem. Eles já estão lá. Eles mamam um pouquinho e vem beber água. Ele já sabe onde é o coxo, aí vem beber água. Graças a Deus ela tá melhorando aos poucos. Já andou bastante, já andou bem melhor. Já andou bem melhor, já tá se levantando. Então eu tinha que... Tá... Tá tangendo, né. Dá pra ver se ela levantava. Agora não. Agora ela tá levantando, vem comer e beber. Tá dando atenção. Não tá comendo ainda o... Não tem que comer, né. Ela tem que comer aí... Mais ou menos 7 a 8 quilos de ração por dia aí. Que é pra produzir leite mesmo. Aí eu já comprei já... O núcleo de lactação. Aí eu... Tive que deixar o falero na cidade que me deu pra trazer. Aí eu vou buscar o falero. Falero de milho. Pra fazer a... A ração aqui pra dar pra ela. Pra ver se ela consegue produzir leite. Mais leite. Mas ela tá bem melhor. Ela tá tipo apojando. É porque é muito leitão. São 14 leitão. E até agora graças a Deus ainda tá tudo vivo. Não sei se vai escapar tudo. Olha. Ela tá apojando graças a Deus. Eu vou... Tirar alguns daí. Eu sempre separo alguns. Boto alguns pra mão lá. Tiro assim mais grande. E depois eu deixo só os pequenos mesmo mano. Deixa ela aí. Daqui a pouco eu... Eu volto aqui. Vou botar conta pros outros agora. Tá chovendo. Dando a librininha. O pessoal assim... O pessoal diz aqui que é aqui. Pode ser por causa da quentura também. É não galera. Como vocês podem ver aqui. É tudo aberto. Ó. Tudo aberto. Apesar do telhado não ser tão alto. O telhado aí tá numa faixa aí de 2 metros e meio. De altura. E... É tudo ventilado aqui. Aí graças a Deus deu uma chuvinha. Hoje. Hoje é sexta-feira. E agora eu vou... Até não tá comida pros outros. Vou aplicar aqui a de pirona nela. Tá comida pros outros. É pessoal. O negócio tá feio. Ela não tá mais com febre. Mas compensação. Não quer comer nada ainda. Tá comendo bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Vou comer aqui. Ela comeu de terça-feira pra cá. Se ela comeu muito foi 3 quilos de comida. Se comeu... Eu acho que nem a 2 ela deve ter comida ainda. Elas pouquinho já começaram a morrer. Já morreu um. Tem outro ali já morrendo também. Não vai escapar. Morreu aquele pequenininho. Tem outro já morrendo. E... Alguns ainda tão... Tão bonitinho ainda. Mas os outros acabam a raparcer. Que já tão começando a ficar fraquinhos já. Que ela não tá dando quase nada de leite. Tá dando quase nada. Não tá com menos. Coloquei um matinho verde ali pra ver se ela mastigar mais. Também nem tocou. Desde... Terça-feira de tarde que eu não trabalho. Não faço nada. Só ficar aqui cuidando dela aqui. Mas... Não tem jeito manhã eu acho. Aí pro prejuízo não ficar grana eu tenho que voltar a trabalhar né. E dar nas coisas. Vou deixar aqui. Seja o que Deus quiser agora. Ele não tá com febre. Agora é só voltar pro leite pra ver se dá leite né. Pra ver se dá leite a tempo ainda. Tentei dar leite na mamadeira pra eles. Eles não quiseram. Não quiseram tomar leite na mamadeira. Eles não quiseram tomar leite na mamadeira. A seringa também não quiseram. E... E assim. Então aí. Puxando aí. Não sei nem se tá saindo leite ainda. Ela não quer comer quase nada. Bebe água. Mas... Não sei não. Agora vou cuidar aqui nas coisas e deixar aí. Na mão de Deus agora. Se tiver de escapar vai escapar né. Não é você que escapa. Agora os porquinhos... Do jeito que vai tá meio difícil. Mas... Deixa eu cuidar... Deixa eu cuidar aqui. Buscar água. Hoje é sexta-feira tarde. Fui nem na rua. Buscar a lavagem. Ficando aqui com ela. Mas... Vamos ver aí o que vai acontecer né. Aí cara. O cara se usar Deus. Até que foi uma... Uma esperança. Ela comeu bastante agora. Comeu mais ou menos aí. Agora uns... Uns três quilos. Dois... É. Uns dois quilos mais ou menos. Ela comeu de ração. Botei uma raçãozinha molhada. Ela comeu um pouquinho. Se Deus quiser. Ela passou a febre. Agora ela só tá voltando aos poucos comendo né. O que ela comeu é bom. Que vai produzir leite. Só que ela não parou totalmente de dar leite. Mas mesmo assim ainda... Aquele pequenino acabou morrendo. E esse aqui ó. Ele... Eu já tentei dar uma madeira a ele tudo. Mas... Não tem... Não tem jeito mais não. Aí eu botei ela ali perto dela mesmo. Só pra... Pra ele ficar mais quentinho ali. Enquanto eles vão ali pro escamateador. Mas... Se Deus quiser os outros vão... Vão escapar. Se Deus quiser. Já começou a comer que nem eu disse. Comer aí uns dois quilos mais ou menos. Aí eu botei ela ali de novo. Tá molhada ali a ração. Amanhã eu vou fazer a ração de lactação. Quando tiver tempo ainda de fazer. Aí aqui de... Mais ou menos de duas em duas horas. Eu tô trocando essa ração. Que eu tô tomando molhada. Essa ração aqui que ela não come. Eu coloco aqui pras outras aqui. Aí graças a Deus. Já... Já comeu um pouquinho. Daqui a pouco. Eu vou tentar estimular ela. Pra ela comer lá de novo. Tem aquele pouquinho ali. Ele tá vivo ainda. Mas... Ele não tá com força nem de... De abrir a boca direito. Ele não vai escapar não né. Já botei ele pra mamar. Mas ele não segura o peito. Mas graças a Deus. Os outros tão até espertinha. Tá espertinha. Graças a Deus. Aí logo logo... O que... O que ela comeu agora. Daqui a pouco. Ela... Ela vai começar a produzir leite. Se Deus quiser. Se Deus quiser o... O resto vai escapar lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Já dá pena. Os bichinhos morrendo com fome. Tá ali. Tá ali. Tá... Tá bom. Se Deus quiser vai... Vai escapar o resto. E ela também. Ela já tá... Como vocês viram. Ela não tá mais cansada que nem tava. A febre passou. Tá vendo. A febre passou. De... De pirona. De 10 ml. Eu vi 5 ml bem cedo. Aí eu fui lá na veterinária. Ela disse que era pra dar pelo menos uns 15 ml. É o de mais... Mais 10 trúcar. 10 de tarde. 10 de tarde de pirona. e 10 de terramicina de tarde e hoje bem cedo de idade de pirona se Deus quiser se Deus quiser amanhã daqui a porra começa a produzir mais leite um pouquinho vai escapar se Deus quiser isso aí galera correria mas eu só tenho que correr atrás para que cada um que perca e já já é prejuízo o ruim que é ver é ver o bichinho morrendo de fome né tendo a comida mas a mãe não ele depende da mãe e não tem um leite muito aí o bichinho acaba morrendo de fome trouxe até uma madeira para tentar dar leite mas não pegaram não aí tem que botar com a seringa na boca do de tudo mas também não segurar não mas eles ainda estão achando um pouquinho de casa deus ainda tá produzindo um pouquinho de leite ainda dá para eles ir mantendo é isso aí galera se Deus quiser aí a manhã tá boa eu quero comer mais e começar a produzir leite e aí galera sábado de manhã e ela já comeu bastante ela acabou jogando pode ser rali eu vou tirar comeu bastante graças a Deus não comeu o que tem que comer mas como bastante você pode ver os os porquinhos que estão vivos estão brincando acabou morrendo dois provavelmente foi falta de leite né mas eu percebi que hoje ela já começou já produzir leite já não tá produzindo muito ainda mas já tá saindo de tarde eu apertei na chuta dela não tava saindo não e hoje bem cedo já começou a sair com a ração que ela comeu ontem e hoje ela provavelmente ela deve ter comida aí uns dois três quilos uns três a quatro quilos provavelmente de ração de outro para hoje aí toda a sozinha que ela come já já vai ser boa aí na produção de leite aí eu vou passar lá na veterinária agora passar lá e comprar alguma vitamina para ela a vitamina ou algum realmente para que ela abriu o apetite para comer né não tá com febre mas tá bom graças a deus já parece meio cansada porque aqui no nordeste tá meio quente galera mas como vocês podem ver aqui ó é tudo ventilado né mas tá meio quente né mas graças a deus a febre passou já tá comendo um pouquinho já começou a dar leite e se eu tô aqui desde terça-feira praticamente eu só fica aqui com ela aqui observando direitinho cuidando para que dê tudo certo tem uns eu tô vendo meio arrepiados e meio meio fracos e maior para mim ele tem essa aqui que vem dando aqui talvez ele possa até não escapar também mas quem sabe usou tão tudo bom graças a deus apesar de não tem muito leite ela não tá dando muito leite como já tão grande já mais perto a tão corrente dentro do chiqueiro tem aqui procurar leite carreira que já tá dando graças a deus estão podem escapar tudo mas se você fizer um bocado aí vai escapar provavelmente deve morrer mãos dois aí se ela não começar a produzir leite né mas eu nunca tô com coisa nessa aqui tá perto dela tá meio triste talvez ele não escape mas os outros tudo tudo bom graças a deus agora vou cuidar vou na cidade buscar lavagem buscar ração vou fazer pra ela que eu tô dando ração dela toda naquela ração de de crescimento e como é que se diz eu já comprei o núcleo lactação e eu falei ele vou fazer mais tarde na ração para ela sair os outros aqui tô comendo tá comendo pra eles aqui já tá comida né agora tá água e vou passar buscar coisa deixa eu cuidar isso aí eu agradeço a todos aí a mensagem não tô respondendo quase nenhuma por causa que como sempre a internet aqui não pega eu não sei nem o que fazer mais com essa internet vou mandar logo tirar que é melhor melhor que tá pagando sem usar deixa eu cuidar aqui